Miau A interface toda preta Em todas as partes do aplicativo Tanto na de pesquisar Quanto na das suas notificações Quanto na do seu perfil É um preto com azul muito bonito O nome e as curtidas ficam em azul E algumas partes da interface O método de instalação é bem simples Basicamente Você vai acessar suas configurações Você vai em segurança Vai ativar as fontes desconhecidas Essa função aqui Com qualquer gerenciador de arquivos Que no caso eu uso o Explorer Mas você pode usar qualquer um Você pode ter acesso ao aplicativo Você clica aqui em instalar Clica aqui em instalar novamente E pronto Aplicativo instalado Vai em abrir E aquela interface que Eu já mostrei pra vocês Totalmente em black Aplicativo não tem vírus E nada que possa ser prejudicial E basicamente esse é o vídeo de hoje Se foi útil pra você e você curtiu Deixe seu like E até mais Tchau 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 Tchau